Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou pedir para vocês aguardarem pacientemente mais uns minutinhos, só para a gente ter a chegada do nosso terceiro avaliador. Obrigado. 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 Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Carolina e durante essa tarde eu vou ser a mediadora de vocês. Eu gostaria de começar apresentando um videozinho introdutório sobre a FEBIC e posteriormente eu vou ler um pouco sobre a FEBIC e o seu regulamento. Peço que qualquer problema vocês me avisem pelo chat. Olá, seja muito bem-vindo. Você está participando da 8ª edição da FEBIC em sua etapa virtual. Essa etapa é chamada de banca virtual, pois basicamente é um espaço para você apresentar sua pesquisa aos avaliadores que compõem a banca. são todos excelentes em suas diversas áreas e estão aqui para contribuir para o seu crescimento. Fique tranquilo e tenha uma ótima experiência conosco. Bom, então, agora eu vou ler um pouquinho sobre a FEBIC. A Feira Brasileira de Iniciação Científica FEBIC é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica e BIC em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode, contando também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais de nossa região. A FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove na busca da solução de problemas cotidianos o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e, principalmente, conhecimento. Para essa edição, a FEBIC realizará a oitava edição em formato híbrido, sendo a primeira etapa virtual e a segunda etapa totalmente presencial, sediada no município de Pomerode, ao lado de Jaraguá do Sul. Bom, agora eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o regulamento da FEBIC. Todos os projetos científicos terão seus vídeos exibidos em sala virtual, com a presença da banca de avaliadores e presença obrigatória dos alunos pesquisadores. É facultativa a presença do orientador ou do co-orientador. A avaliação será por meio de um vídeo, podendo haver considerações ou complementação da apresentação, de forma oral, pelos alunos, de até cinco minutos após a reprodução do vídeo. Pedimos que, por favor, esse tempo seja respeitado. A complementação para o critério dos alunos pesquisadores é opcional, não sendo obrigatória. A banca examinadora será formada por, no mínimo, três integrantes e avaliadores de qualificação específica relacionada ao tema abordado. Ressaltamos que, caso haja interrupção de conexão com o avaliador durante a apresentação ou durante os questionamentos, o mediador aguardará seu retorno em até dois minutos. Se não retornar, a apresentação seguinte passa a ser apresentada. Considerando que todas as apresentações serão gravadas, o avaliador poderá assistir e avaliar posteriormente, não havendo prejuízo ao projeto participante. Cada avaliador terá um tempo máximo de cinco minutos para fazer as considerações e adições e também para ter as respostas dos seus questionamentos. E as respostas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores, não podendo ter interferência do orientador ou do co-orientador. Bom, agora o que diz respeito um pouquinho sobre a avaliação. A avaliação pela banca examinadora dá-se-á sob os seguintes critérios conforme regulamento. No critério conhecimento, serão avaliados conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção dos resultados e soluções dos problemas levantados. No critério pesquisa, serão avaliados a metodologia utilizada, coerência entre os resultados e os objetivos propostos, revisão da literatura no que diz respeito à fundamentação teórica, considerações finais sobre a pesquisa, impacto social, ambiental ou econômico, criatividade e inovação e o relatório sucinto da pesquisa. No critério apresentação do vídeo, serão avaliados a clareza na oralidade da apresentação, a objetividade da apresentação e a organização da apresentação. Pode ocorrer que os vídeos dos projetos ultrapassem o tempo delimitado pelo regulamento, que é oito minutos, ou não estejam integralmente de acordo com as regras. No entanto, o vídeo vai ser reproduzido normalmente neste ambiente, posteriormente ele pode sofrer alguma penalidade. Ressalto que, para mais dúvidas referentes ao regulamento, ou até mesmo em relação às avaliações, que vocês tratem diretamente com a coordenação, para eles darem um parecer mais sucinto para vocês. Bom, agora as regras para o bom andamento da sessão de hoje. Os microfones devem permanecer desligados, ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. Para questões importantes, relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat poderá ser utilizado durante todo momento. A presença dos estudantes é obrigatória em todo momento da apresentação. Haver a lista de presença para a emissão de certificados, que o mediador fará no início de cada apresentação. Caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, outro integrante deve dar continuidade. Para o projeto individual, será guardado um tempo de dois minutos para o retorno desse aluno. Caso o aluno ainda retorne na sessão de hoje, ele poderá ainda apresentar o seu projeto ao fim de todas as apresentações. E caso esse aluno não retorne, ele vai ter a banca remarcada. O uso de câmera ligada será obrigatório para os estudantes comentarem e responderem possíveis questionamentos aos avaliadores e também nos cinco minutos de considerações finais após a apresentação do vídeo. Caso os alunos pesquisadores optem por fazer complementação. Para os avaliadores, habilitar câmera será opcional. Bom, dado isso, então, eu gostaria de pedir para os avaliadores se apresentarem, dizendo nome, cidade, estado, um pouco sobre a sua formação. Podemos começar, então, com a avaliadora Geisiane, por gentileza. Oi. Boa tarde, né? Eu me chamo Geisiane Silva. Eu sou engenheira florestal, formada em engenharia florestal. Também sou especialista em educação e sou mestre em engenharia florestal pela FURB. Eu atualmente estou morando em Blumenau e tenho desenvolvido algumas pesquisas na área de educação. Então, essa é basicamente a minha formação. Ok, obrigado, então, avaliadora Geisiane, pela apresentação. Peço, então, que o avaliador Marlon possa se apresentar nesse mesmo sentido. Oi, tudo bem? O áudio, ele está bom? Sim. Me chamo Marlon. Eu sou licenciando e bacharelando em química. Atualmente, eu trabalho na WEG, aqui em Santa Catarina, na WEG Tintas. Trabalho diretamente com resinas e materiais orgânicos. Então, para essa parte de síntese de materiais, sendo poliméricos, acredito que seja isso. E estamos aí. Obrigada, então, avaliador Marlon, por se apresentar. Com isso, eu gostaria de chamar o terceiro avaliador, Rosinaldo, para se apresentar. Oi, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Prazer a todos. Pessoal, meu nome é Rosinaldo Parício. Sou formado em química industrial, com mestrado na área de materiais, também faço doutorado na área de materiais na Universidade Federal do Paraná. Atuo, basicamente, na área de materiais compósitos, especiais materiais poliméricos, também produção e desenvolvimento de nanotecnologia, especial nanopartículas derivadas de biomassa e lignocelulose. Celulose, lignina, hemocelulose. Então, esse é o foco da minha pesquisa. E desejo uma ótima apresentação a todos e um bom trabalho. Bom, então, agradeço a apresentação de todos os avaliadores. Com isso, a gente segue para o primeiro projeto dessa tarde, que é VAM, tecnologia assistiva para locomoção de deficientes visuais em espaços públicos. Dos alunos Rodrigo Corrêa Piaçarolo, Raíssa Inês Lima Freire e Júlia Aragão Mariano. Os alunos estão presentes? Bom, os alunos não estão presentes, então a gente passa para o próximo projeto. Conforme o regulamento, se os alunos aparecerem ainda na sessão de hoje, eles podem apresentar posteriormente. Bom, o próximo projeto é Vacine Control, a elaboração de um dispositivo eletroeletrônico para medição e análise de um ambiente controlado para armazenamento de vacinas. Do aluno Jean Rafael Cote. O aluno está presente? Boa tarde, boa tarde. Ok. Vou sair do início. Beleza. Bom, o projeto esteve como orientador Maicon Gustavo Oliveira Lourenço, da instituição... Oi? Não, desculpe. Ah, tá, tudo bem. Da instituição Eureka, Escola de Tecnologia e Pesquisa. De Cascavel, Paraná. Eu vou apresentar agora a tela para mostrar o vídeo. Ops, não tem link aqui. Teria como você encaminhar o link do seu projeto, não aparece no site da Febic? Sim, eu posso encaminhar aqui no chat mesmo? Pode ser. Vou apresentar a tela, então. Sim. Olá, meu nome é Rafael Cote, sou aluno de licença e sou setivo da Escola Eureka de Cascavel, Paraná. O nome do meu projeto é Vacina e Controle, a elaboração de um dispositivo elétrico e eletrônico para análise e medição de um ambiente controlado para armazenamento de vacinas. O nome do meu orientador é Maicon. E, segundo a FUNASA, nos anos de 2021 a 2023, ocorreram um descarte de 38,9 milhões de doses de vacinas, o que gerou um prejuízo de 2 bilhões de reais. Segundo a OMS, as vacinas precisam passar por um sistema chamado rede frio, que é desde o processo que ela sai do laboratório até chegar no local onde será realizada a imunização. Segundo a OMS, as vacinas precisam ter um transporte adequado e uma temperatura adequada, que seria de 2 a 8 graus Celsius, e algumas que são mais específicas, que serão de menos 20 a menos 70 graus Celsius. Atualmente no Brasil, são utilizados métodos de refrigeração que não são tão precisos assim, que seria a utilização de gases naturais e a utilização de bobinas reutilizáveis, que são em blocos de gelos e possuem um tipo de gel específico. Elas precisam ser trocadas em certos períodos do tempo. No nosso projeto, nós pretendemos tirar esses métodos de refrigeração e utilizar o nosso próprio, que seria utilizando uma célula pélgica. A célula pélgica consegue refrigerar de um lado e esquentar de um lado, onde o lado que esquenta seria dissipado e o lado que está refrigerando estaria na parte interna do refrigerador. Para realizar isso, nós utilizamos sensores de temperatura e também um Arduino, que seria realizada a programação do projeto. Os dados coletados seriam apresentados no display LCD e seriam futuramente apresentados em uma página web, onde seria possível você visualizar todos os dados coletados dentro do refrigerador. Acreditamos que a utilização do nosso projeto poderia melhorar o desempenho dos refrigeradores, fazendo com que eles possuem uma precisão maior, já que seria realizado programações para que as alterações, caso necessárias, seriam realizadas de forma autônoma. No Brasil, são utilizados funcionários que precisam visualizar a temperatura a cada oito horas, o que poderia ser feito de forma autônoma pelo nosso projeto. Pretendemos realizar um banco de dados com uma página web, onde seriam apresentados dados. E também pretendemos realizar uma PCI, onde seria desenvolvida uma placa de circuito impresso para melhorar o desempenho e o desenvolvimento do projeto. Obrigado pela sua atenção e esse é o meu projeto. Bom, então agora eu abro espaço para o aluno para a sua complementação ao projeto, caso deseje. Acho que não. Ok, então... Gostaria de pôr sua complementação ou não? No momento, nós não temos ainda um protótipo que nós desenvolvemos. Apenas temos pequenas pesquisas relacionadas a componentes eletrônicos e vacinas. Futuramente, nos próximos dias, pretendemos realizar um protótipo utilizando os materiais que já foram citados. Até o momento, a gente não tem nenhum protótipo, então a gente não tem nenhum teste realizado até o momento. Ok, então com isso eu gostaria de chamar a primeira avaliadora, Geisiane, para pôr as suas considerações, possíveis questionamentos. Eu queria primeiramente parabenizar pela pesquisa, Geisiane. Eu fiz algumas anotaçõezinhas, assim, básicas do teu trabalho, eu achei bem interessante a tua pesquisa. Tem alguns pontos, assim, em relação à tua pesquisa, que não ficaram claros para mim. Eu acho que mais em relação ao objetivo, sabe? E também eu acho que no teu vídeo tem informações que poderiam estar contidas ali também na descrição ali da proposta. Por exemplo, você falou da página web, que você teria ali um banco de dados, informações. Foi algo que eu não consegui visualizar bem ali no teu projeto ali, no trabalho escrito daí. E, assim, eu achei que está bem interessante a ideia, a proposta é bem bacana. Só tem alguns detalhes que talvez tenhas que verificar com o teu orientador ali, em relação à escrita mesmo, assim, coisa básica, né? E eu coloquei aqui uma informação que eu acho que pode ser bacana, principalmente para a próxima etapa do teu trabalho, que é na parte do referencial teórico. Talvez procurar alguns autores que tenham trabalhado algo um pouco parecido, sabe? Procurar mais informações para embasar melhor a tua pesquisa, para que, posteriormente, vocês vão desenvolver o protótipo ali, como você comentou, que ainda não tem, né? Dar esse embasamento para esse produto, sabe? Então, eu acho que pode ser bem interessante, assim, conversar com teu orientador e alinhar aí essas expectativas, sabe? Eu acabei travando aqui. Será que você poderia repetir, pelo menos, um pouco resumido, porque acabou travando e eu não consegui identificar direito a sua fala? Se possível, claro. Sim, eu vou só focar aqui onde eu acho que é o principal ponto da tua pesquisa, que é, talvez, trazer mais embasamento ali na revisão de literatura, pesquisar, né, alguns artigos que tenham desenvolvido também uma pesquisa semelhante ali, dar uma olhadinha ali nessas plataformas de pesquisa, conversar com o teu orientador, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar com isso, assim, a ter essas ideias, para que, posteriormente, quando vocês forem desenvolver o protótipo mesmo, ter esse embasamento, sabe? Para poder sustentar a tua ideia e trazer uma inovação para ela ali. Então, eu acho que vai ser bem interessante fazer isso. Obrigado. De nada. Bom, então, obrigada, avaliadora Gizene, pela complementação. Com isso, eu gostaria de chamar, então, o avaliador Marlon para colocar suas considerações ao projeto. Boa noite, parabéns pelo projeto, pelo desenvolvimento ali, que eu tive acesso somente à parte introdutória ali do projeto, do site da FEBIC. Eu não sei se os outros avaliadores tiveram algum problema com o download do documento, mas eu não tive acesso a esse download. Então, falando de forma resumida, você chegou a ver qual que é esses gases que estão ali para a parte de imunizar o ambiente, se é gás nitrogênio? No momento ainda não, só tivemos a informação por meio do manual da Rede Frio que é utilizado gases para realizar essa refrigeração. Beleza. Mas, como você tinha apontado, então, ele seria justamente para estar nessa contrapartida de substituição de mão de obra, né? Para deixar essa automatização um pouco mais ampla. Tem algum indício, assim, de quanto... quanto que seria essa automação em relação ali de dispositivo pessoa? Então, alguns refrigeradores, eles já possuem essa tecnologia que eu estou mencionando aqui nesse projeto. Porém, ele seria em torno de... Depende do modelo, claro. Existem refrigeradores de várias marcas, modelos e empresas diferentes. Então, alguns refrigeradores possuem tecnologias em torno de 10 a 15 mil reais, 20 mil reais e até mesmo 50 mil reais. No nosso projeto, ele seria em torno... Sem contar o refrigerador, seria em torno de 200 a 300 reais com todos os componentes que eu citei. Ah, não. Beleza. Entendi. Aqui, infelizmente, eu não tive acesso ao seu documento, tá? Provavelmente, se pode... Deveria ter... Eu acho que deve estar escrito lá, né? Tá. No demais, seria isso, tá? Em relação a essa parte da própria automatização. Qual que é o principal objetivo? Que, na verdade, é esse baixo custo, né? Que daí já traz mais atratividade ao projeto de você. Então, seria isso. Obrigado, tá? Obrigado. Bom, então, obrigado, avaliador Marlon, pelas suas considerações. Com isso, eu gostaria de chamar o avaliador Rosinaldo para colocar suas considerações, possíveis questionamentos. Oi. Ah, perdão. Eu pedi o nome do pesquisador do projeto. Eu não escutei o nome dele. Qual o nome dele? Qual? Meu nome é Jean Rafael Cote. Ah, Jean. Então, vamos lá. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Eu tive o mesmo problema do Marlon. Eu não tive acesso ao seu projeto, somente um resumo que tem na página da FIBIC. Então, eu não tenho uma abrangência sobre ele, né? Mas eu acho que, Jean, um grande ponto, sobre o seu trabalho é o direcionamento que o senhor deu ele para ele nesse momento. Porque, na verdade, o que você tem agora, Jean, é um projeto de levantamento biográfico. Se você não tem dados, se você tem a ideia, então, se você tivesse voltado para a parte de levantamento, se tivesse falado que era um projeto de revisão biográfica, especificamente sobre controle de temperatura para vacinas, ficaria melhor. Porque o seu objetivo, eu vou, talvez, mesmo aqui, aplicar o método de conservação de imunizante de uma forma precisando de utilizar os materiais eletrônicos que serão acoplados, refrigerador, o acidente, o amputido. Só que esse objetivo, no momento, você não chegou a ele. Então, o seu trabalho fica incompleto. Como você mesmo cita, que você nem obteve os seus resultados ainda, da Paciais, né? Então, ele ainda não chegou. A ideia é boa. Só que o seu objetivo, ele não foi concluído. Foi que você não conseguiu chegar nessa etapa. Então, você fala em objetivos específicos aqui, que é buscar o desenvolvimento, que é usar, que o controle, utilizou-se uma placa Arduino, tudo mais, e nada disso você levanta para a gente. Aí fica uma dúvida. se os resultados anteriores, isso está citado no texto, se realmente você fez, ou é uma ideia do futuro para se fazer, Jean? Sobre essa. Para o controle de observador, utilizou-se uma placa Arduino, DHD22, DS18, B20. Aí eu te pergunto, isso foi feito, ou é uma prospecção, uma intenção de ser feito, Jean? Primeiro ponto. Então, eu já tive um projeto relacionado a essa área também, porém, para um ambiente específico, que não seria no caso das vacinas, que seria no ambiente de trabalho. Eu já realizei testes, fazendo com que ele possa realizar essas medidas, e manter o controle dessa temperatura. Porém, nós já encomendamos os materiais, como a pesquisa só tem apenas 4 a 5 meses de pesquisa, nós encomendamos os materiais, porém, eles não chegaram a tempo para a gente, em nossas mãos, para que a gente pudesse realizar esse protótipo. Entendi. Entendi. E isso acontece, Jean? A imprevista em pesquisa é a coisa que a gente mais tem. Mas o que acontece, por exemplo, essas informações você poderia ter colocado lá nos seus resultados. E aí você complementava, se você, de novo, eu foco para outras etapas, com o desenvolvimento do seu projeto, você pensar o seguinte, uma revisão biográfica do que você está pensando fazer, prospecção de resultados que você já teve, resultados prévios, e aí você colocar dessa maneira, intenção de desenvolver um projeto para refrigeração de vacinas, com alguma prospecção de resultados. Agora, você foge um pouco desse objetivo, porque, na verdade, você ainda está um pouco distante dele, porque os resultados não chegaram ainda. Mas a ideia é ótima, como a gente comentou, a ideia é maravilhosa, é muito interessante, bem legal mesmo. Mas como você está sendo seus fundamentos agora, do que você se propôs como seu objetivo geral, seu objetivo específico, as lacunas dele estão bem grandes para essa ideia do trabalho atual. Mas a ideia é muito boa, e espero que você, se possível, depois reveja essas informações e dê uma olhada para complementar. Porque o trabalho vai se estender bem mais, você falou cinco meses, pelo menos mais seis, sete meses ali. Então, seria uma boa você verificar esses pontos. Acho que, no mais, basicamente isso, então, a intenção é mais que você revise o que você tem como objetivo agora, dê uma olhada com carinho sobre o que você traçou como a sua metodologia, que é o que vai ser essencial para você fazer. Você falou de sistema POTE, você falou em armazenamento, e como o Marlon falou, a gente não teve acesso à parte escrita. Então, não sei até onde você se aprofundou sobre isso. Então, era bem interessante. Porque o sistema POTE, ele parece ser bem simples, né? Mas dependendo da maneira que você deseja fazer, ela acaba não comportando. Porque você vai precisar de um sistema maior, sistema POTE, dependendo de como você trabalha, ele não vai atender de maneira adequada, dependendo do refrigerador que você quer trabalhar. Então, são todos os levantamentos que você poderia ter fazendo com trabalho de revisão. Então, a ideia é muito boa. Mas se você pensar com carinho e reajustar alguns pontos, vai ficar bem interessante. Ok? Eu acho que era isso, Jean. Muito obrigado por ter apresentado o seu trabalho. Uma ótima ideia. Espero que você dê continuidade e desenvolvimento, que ela é muito boa. Ok? Obrigado. Muito obrigado. Bom, então, agradeço aos avaliadores e ao aluno participante por todas as complementações. Bom, com isso, a gente segue para o próximo projeto dessa tarde, que é Que Massa? A Biomassa da Cooperativa. Das alunas Monique Emília Gotten e Mayra Lúcia Dio. As alunas estão presentes? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o projeto foi orientado por Tainá Corrêa da Instituição Senai de Araguá do Sul, Santa Catarina. Eu vou apresentar a tela. Peço que qualquer problema vocês me comuniquem. A tela está sendo apresentada para vocês? Sim. Sim. Olá, meu nome é Monique. Valeria Mayra. Nós fazemos parte do curso técnico de Química do Senai de Araguá do Sul. E o nosso projeto é Que Massa? A Biomassa da Cooperativa. Nós temos convite no nosso projeto auxiliar uma cooperativa local que é produtora de biomassa de banana verde. Eu vou de consideração também que essa biomassa é utilizada na merenda escolar de escolas da região. Bom, eu vou falar um pouco sobre a banana verde especial da barroca pura que tem como nome científico, como você é combinado, do subgrupo Cavendish. Ela é popularmente conhecida como catura ou negrão. Bom, a banana verde, a biomassa da banana, elas são auxiliares à saúde. Isso porque, devido ao seu tempo de maturação, elas são micas em amido resistente, que é um produto que não é tirado pelo nosso corpo e que ele serve de alimento para os micro-organismos que vivem na microbiota do nosso intestino. Bom, a banana verde serve basicamente como as fibras do nosso corpo. Então, elas auxiliam na trans-protestinal e provocam maior saciedade. Um estudo comprova que a biomassa da banana, ela é rica em antioxidantes naturais, que ele auxiliou no controle metabólico de indivíduos diabéticos e pré-diabéticos. Então, é um super-produto. Bom, o projeto, desde o início, mandou a cooperativa em contato com a nossa professora e pediu ajuda para a solução do problema com o cúmulo que estava vindo dentro do produto. Foram poderes de escola cooperativa, sim, com amostras, sendo elas uma não infectada e quase infectadas pelo cúmulo. Então, foi realizada as análises da amostra, sendo as análises de controle de pH, a umidade, a super-produtor e a acidente do ar. Após o centro-dia, as amostras foram reanariadas novamente. Bom, para a maior compreensão, nós realizamos, então, a produção da biomassa da banana verde, onde utilizamos bananas da cidade de Curupá. Essas bananas foram brevemente lavadas e levadas à panela de pressão, onde elas permaneceram lá por aproximadamente 15 minutos em fogo médio. Então, após o meio de esfriamento, nós retiramos a casca dessa banana e adicionamos elas em um liquidificador industrial. Elas foram frituradas e assim nós obtivemos a biomassa da banana em pasta. Então, essa biomassa, ela foi utilizada para produzir algumas receitas que auxiliariam a cooperativa a assim aumentar os seus produtos para ter uma maior variedade na merenda escolar. Nós produzimos hambúrguer, maionese, bolos, browns e também brigadeiro. Após as pesquisas e análises necessárias, foi feita também em uma visita dentro da cooperativa, para entender melhor como funciona o produto, oimento, para a produção da biomassa de banana verde e dos produtos vinhos a partir dela. As análises também nos mostram que nenhuma característica física e física da amostra da biomassa de banana verde teve alteração pelo fundo. Os resultados da análise de edificação do moto nos mostram também que há a possibilidade de oferecer e sugerir melhorias ao processo de produção da biomassa de banana verde para ver a resolução um problema de contaminação. Os resultados dos produtos feitos também com a administratória levando em consideração uma pequena ressalva de análises sensoriais. O relatório foi compartilhado com a cooperativa para ele poder resolver o problema e no futuro estudo uma melhoria seria a adição de banana madura dentro das receitas para essa, então, agir como uma adoçante natural. Essas são as nossas referências. Este é o nosso relatório. E este é o nosso diário de volta. Obrigada pela atenção. Bom, então, agora eu gostaria de abrir espaço para os alunos pesquisadores colocarem a sua complementação ao projeto, caso desejem. Então, a gente gostaria de complementar também que as análises feitas foram passadas para a cooperativa que a gente estava trabalhando em conjunto e que essas análises e as melhorias já estão sendo postas em prática para ver com que haja melhoria no produto deles, né? E também as nossas receitas que foram feitas dentro do laboratório não puderam ainda ter sido refeitas e melhoradas por causa que o semestre havia acabado, então, quando tínhamos realizadas a última vez a receita. E também para complementar que a cooperativa ficou muito feliz com a nossa análise, né? E que a gente pôde fazer um trabalho muito bom com eles e vai servir para um bem maior. Ok, obrigado, então, as alunas pela complementação. Com isso, eu gostaria de chamar o avaliador Rosinaldo para pôr as suas considerações e possíveis questionamentos. Oi, pessoal. Boa tarde de novo. Então, primeiro, parabéns à Mayara, Monique e à Tainá, que está acordando. Meninas, muito interessante o trabalho de vocês. é bem legal ter no técnico já começar a desenvolver esse contato com a empresa, né? Então, é muito importante para vocês. Eu tenho algumas dúvidas aqui, na verdade. Primeiro, a mesma coisa que aconteceu com o Jean. O objetivo do trabalho, meninas, eu me perdi um pouco nele. Porque a intenção era a melhoria do... Eu entendi dessa maneira, né? Que era a melhoria do processo devido a maldade da empresa, da cooperativa. Eles foram lá, fizeram algumas análises e depois comentaram a inclusão de receitas. Eu me perdi um pouco. Isso... Por que vocês uniram isso? O objetivo inicial geral era tentar amenizar ou solucionar o problema do escurecimento da banana e por que resolveram partir para a questão de conversar com receitas? Eu não entendi muito bem. E também que parte vocês citam isso aqui no objetivo de não conseguir muito associar. A vontade, menina. Pode responder. O nosso objetivo principal, inicial, era a resolução da problemática dos micro-organismos que estavam crescendo dentro da biomassa da cooperativa. só que essa biomassa ela também é usada na merenda escolar da cidade da cooperativa que é Corupá. Então a gente também pensou na produção de novas receitas que fossem fáceis para terem produzidas e saudáveis porque essa biomassa ela já é utilizada na merenda escolar da cidade, né? Então a gente gostaria de fazer talvez invenções ou novas receitas para serem colocadas também como um segundo objetivo do nosso projeto porque elas são colocadas dentro da merenda escolar. Então a gente gostaria de fazer uma inovação para acrescentar. A gente queria poder assim ajudar a cooperativa não somente arrumando o problema deles de processo referente à biomassa da banana mas também com que eles pudessem oferecer para as escolas não somente a biomassa ela em pasta mas também em alguns outros produtos para assim que tivesse uma maior gama de alimentos servidos na merenda escolar. Ótimo eu achei interessante muito bom só que vocês rogem um pouco sobre o objetivo e não citam isso muito especificamente lá quando a gente está falando de objetivos gerais de vocês vocês citam sobre isso falam mas ele fica a parte ele fica meio que solto até na revisão biográfica de vocês no objetivo essa informação fica meio solta então faltou só alinhar de uma maneira mais clara como vocês falaram agora a nossa intenção era uma dificuldade que a gente teve na empresa e também a gente vislumbrou a possibilidade de ampliar tudo mais quando você está lá na revisão de vocês que a cooperativa também para as escolas e tudo mais só que faltou um link maior sobre isso meninas um outro ponto que é bem normal mas a gente tem que rever uma coisa bem pequena na verdade mas é muito importante que eu tive que atrás que eu não sou da área de microbiologia por exemplo lá no resultado vocês falam sobre o Lau Lauro apontou 2.000 UFC por 100 gramas aí eu fui procurar no texto o que é UFC não tenho a mínima ideia do que ser isso aí não estava no texto meninas aí eu achei é a unidade de color então esse tipo de informação é muito importante porque eu já me perdi no texto aqui tipo o que é UFC não tenho ideia do que seja aí fui atrás aí nessa mesma etapa falando sobre os crescimentos dos fungos e tudo mais lá em cima vocês citam outro fungo deixa eu ver aqui o pH quando vocês estão falando dos resultados a influência do pH vocês falam o pH de alimento acima de 4,5 oferece a proliferação de micro-organismos patogênicos e citam o micro-organismo aqui ótimo ótimo aí isso torna o uso do acidulante como ácido cítrico beleza só que em momento nenhum vocês retomam de novo sobre eles vocês citam ali na revisão de vocês falam sobre a possibilidade do ácido cítrico e lá no resultado a gente vê que os fungos que vocês tiveram que vocês tiveram contato foram outros dois totalmente diferentes então eu perdi um pouco do nexo vocês citam uma possibilidade de usar um acidulante com ácido cítrico algo natural talvez até o suco de laranja mas ele não aparece mais no texto e no resultado ele nem aparece então talvez se vocês tivessem falado sobre esses dois fungos e abrangido mais sobre ele as possibilidades ficaria melhor porque no resultado de vocês não tem muito porque foi um tal da parte para ser feito então se você tivesse abrangido mais as possibilidades faladas sobre isso seria sempre mais interessante deixa eu ver um outro ponto sobre isso também os ensaios que vocês fizeram muito interessante bem simples e levando que é um nível técnico e tudo mais mas eu queria entender de vocês até onde vocês acham que os ensaios que vocês fizeram que vocês fizeram que foram basicamente pH a temperatura e a umidade até onde isso realmente influenciou para a questão do micro-organismo de maneira bem sucinta qual a importância disso no processo que foi feito porque lá a gente tem um laudo da empresa aí vocês fizeram os ensaios da parte até onde isso realmente somou para a solução do problema da cooperativa Então cada micro-organismo tem uma temperatura ideal e um meio de crescimento ideal então a gente gostaria de entender dentro da biomassa o que a gente estava lidando com com a temperatura que a gente estava lidando com o pH porque um pH mais baixo é mais difícil ter micro-organismos então a gente fez essas análises para a gente entender o que a gente tinha dentro da nossa biomassa e para assim ver se haveria a possibilidade de ter alguns micro-organismos a mais teria crescimentos muito maiores de micro-organismos seria um ambiente propício para o crescimento de mais micro-organismos e as nossas análises então a gente fez elas e elas nos relataram que era um ambiente não muito propício para ter os micro-organismos por ser baixo no BRICS o BRICS era muito baixo da biomassa então quase não tinha açúcar para a criação desses micro-organismos então a gente queria entender com o que a gente estava lidando principalmente para ter essas análises para ter esses dados para conseguir se basear com o que a gente poderia estar lidando entendi entendi meninas eu acho que basicamente isso achei que o trabalho ficou bem interessante só faltou mesmo a questão de linkar o objetivo com a revisão de vocês algumas informações pelo menos para mim ficou um pouco solta a questão de usar as receitas mas a ideia é muito boa bem interessante a complementação de ensaios vocês poderiam ter enriquecido mais mas de novo o nível técnico a ideia de você estar junto em uma empresa a gente enriqueceu bastante o trabalho de vocês então parabéns para a ideia da orientadora de vocês e o desenvolvimento então achei bem legal alguns pontos a ressaltar ali a melhorar a revisão talvez pegar umas referências mais atuais pensar um pouco mais sobre o desenvolvimento da questão dos fungos um controle melhor se tiver acesso a fazer ensaio microbiológico também apenas para teste não para dar laudo mas eu achei que a ideia foi boa o desenvolvimento de vocês foi interessante o trabalho está razoavelmente bem escrito então parabéns era só isso meninas muito obrigado obrigada bom então com isso eu gostaria de chamar a avaliadora GZN para colocar também as suas considerações ao projeto também queria parabenizar pelo desenvolvimento da pesquisa eu achei bem interessante achei bem legal o que vocês colocaram ali eu também tive a mesma questão que o Rosinaldo comentou também eu achei que ficou um pouquinho perdido aquele ponto das receitas da produção eu já fiz um trabalho parecido só que acaba que eu só citei rapidamente e aí isso meio que dá base para te desenvolver outra pesquisa às vezes acontece isso e eu achei bem interessante assim eu achei que também ficou um pouquinho solto esse ponto aí desses produtos deixa eu verificar aqui eu fiz um comentário acredito que tenha sido aqui no início tem um tópico que vocês colocaram ali que eu acho que é produção de biomassa de banana verde da cooperativa do Rio Novo que é basicamente a parte de produção acredito que seja como vocês tentaram identificar como seria feito só que eu acho que esse tópico pela forma que vocês colocaram eu acho que ele ficaria bem interessante na metodologia até para explicar melhor como isso estava acontecendo então ajudaria muito assim na metodologia ficaria bem mais estruturado eu acho que a escrita está bem boa eu achei que ficou bem interessante vocês citaram umas fontes que dão um embasamento bom que é ali da Embrapa então traz um peso ali para as análises que vocês fizeram em laboratório isso é muito importante porque isso ajuda a definir bem esse protocolo sabe e assim é uma sugestão só vocês vão ter que começar com a orientadora de vocês talvez mudar o título do trabalho de vocês porque eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho muito interessante e pode ter um título um pouco mais tem um pouco mais de associação com o que vocês estão apresentando sabe algo parecido com um protocolo não sei algo nessa linha assim talvez conversem com ela e verifiquem essa questão aí eu achei que ali no resumo ficou bem interessante vocês conseguiram trazer algumas informações que todo resumo precisa ter assim inicial achei que ficou bem bem legal eu coloquei também algumas informações ali nos resultados e discussões que eu achei que ficou bem desenvolvido também alguns objetivos que vocês colocaram ali específicos é talvez conversar com a orientadora de vocês para ver se talvez não elimina eles assim por exemplo aquele de revisão bibliográfica não sei se é tão interessante manter sabe talvez conversa com ela para verificar se vai manter porque já tem um tópico ali referencial teatro que eu acho que o trabalho de vocês ele é bem experimental então eu acho que talvez eliminar esse esse objetivo específico de revisão porque o trabalho de vocês ele é bem experimental e reavaliar essa questão dos produtos sabe porque eu acho que isso também dá a possibilidade de desenvolver uma pesquisa posterior que aí esse trabalho já consegue sustentar é como se fosse esse esse trabalho que vocês estão fazendo é de fazer todo esse levantamento fazer todo esse protocolo ele dá embasamento para um trabalho mais à frente sabe ele consegue limpar as duas coisas eu achei bem interessante e eu tenho uma pergunta na verdade por que que talvez por que que vocês se interessaram em fazer em desenvolver essa parte de produtos o que que instigou vocês assim acrescentarem essa parte no trabalho a gente já sabia né que a cooperativa ela fazia alguns produtos poucos produtos assim para escolas principalmente creches né lá de Corupá eles faziam bolos bolachas pães por aí então a gente pensou por que não né trazer mais coisas para dentro da merenda escolar por causa que se serviço apenas bolos bolachas fica uma refeição muito pobre né para as crianças então trazer mais coisas por exemplo uma coisa que a gente fez também foi além de usar a biomassa né a gente também tentou utilizar a casca da banana verde para produzir alguma coisa que foram salgadinhas né a partir da casca cozida da banana verde também então além de trazer novas receitas também fazer com que fosse mais sustentável não ter tanto gasto né de material porque a biomassa é 60% só da fruta que é usada na produção dela então 40% é descartado então a gente também queria fazer essa parte e trazer novas opções né mesmo a cooperativa também estava muito aberta a poder desenvolver mais produtos então era do interesse deles produzir poder realizar mais produtos com a biomassa até porque quando eles começaram eles não tinham tanto conhecimento sobre o que poderia ser feito então eles eles contrataram uma nutricionista para começar a desenvolver então a gente pensou em poder ajudar tanto o trabalho da nutricionista como da cooperativa a fornecer mais alimentos e derivados da biomassa da banana eu achei bem interessante também é isso que vocês falaram aí em relação a esses produtos era algo que me deixou assim um pouco em dúvida mas conseguiu sanar essa dúvida e eu achei que isso que vocês falaram nesse discurso ele está bem alinhado com as considerações finais ali porque eu acho que isso dá possibilidade de desenvolver mais coisas sabe depois pensar porque tem uma problemática aí e eu acho que explorar essa problemática traz um peso muito bom para o trabalho de vocês que já é algo muito bom na minha opinião assim sinceramente então eu acho que tem muitas possibilidades de melhorar ele mais ainda porque eu acho que ele já está muito bom e conversar ali com a orientadora de vocês alinhar suas expectativas dar uma olhada bem no objetivo ali principalmente nos específicos e procurar também umas referências ali além das que vocês já colocaram que são muito boas procurar referências mais atuais também para dar esse embasamento mas incrível parabéns muito obrigado bom obrigado então avaliadora GZN pelas contribuições com isso eu gostaria de chamar o terceiro avaliador Marlon para colocar suas considerações ao projeto com licença Orupá que é praticamente vizinha aqui de Jaraguá do Sul onde eu moro aqui vem aumentando bastante pesquisa aqui em relação a banana mesmo então a gente já tem contato aí com inúmeras pesquisas com relação a esse produto né já que ali é uma região que tem bastante dessa produção eu achei bem legal o desenvolvimento do projeto de vocês que vocês tem esse contato com o estudo de caso né então vocês tem esse problema e vocês começam a investigar esse problema dentro desse desse escopo né então como que vocês seguiram para com esses problemas eu achei bem bem interessante dentro da eu não vou me atentar às coisas que já foi falado tá para não ficar reproduzindo com o que os avaliadores já falaram em relação ali às análises vocês possuíram alguma análise que que tem essa parte nacional de conservação então para a conservação do produto você quer dizer para evitar a então o produto é um produto baixo em glicose né então seria um ambiente muito difícil de crescer os micro-organismos geralmente esses produtos eles são comercializados no mercado apenas com ácido cítrico né como conservante e em potes de vidro lacrados e nunca geralmente não se dá problema né a gente não vê problemas dentro do mercado dentro ali desse meio mas ocorreu que na cooperativa né aconteceu esse problema a gente até pensou que poderia ser alguma coisa em questão a embalagem que é comercializado porque é feita a partir de um plástico né que está em vácuo é comercializado assim lá mas a soldagem da embalagem não foi problema a gente fez testes quanto a isso o teste de soldo da embalagem e então a gente viu que era um problema mesmo dentro da da cooperativa talvez podia ser uma contaminação cruzada alguma coisa lá e com a pasteurização do produto né então a gente passou essas avaliações para eles e eles estão fazendo a manutenção né do modo de produção na biomassa para que seja evitado isso esse era o nosso parâmetro então eles vão continuar utilizando essa embalagem né porque eu vi que vocês propuseram ali nas considerações essa embalagem de vidro né sim tá então mas esses testes que vocês fizeram com relação à embalagem agora focando nisso eu queria chegar nesse assunto da parte da embalagem esse teste foi feito com referência em alguma norma brasileira interna de de conservação de alimentos ou foi só feito um teste rotineiro o teste que a gente fez foi passado pela nossa pela nossa orientadora do trabalho né que foi um teste de solda que geralmente é feito né dentro das embalagens de alimentos dentro da indústria de alimentos que é a utilização de um corante né algo visível assim dentro em cima de onde é perto a solda assim né pra ver se há algum vazamento para dentro do produto pra ver se há contaminação externa com o produto foi esse teste que a gente realizou ah tá beleza então ele tem esse embasamento já por parte de normas né como que é feito em parte alimentícia então provavelmente sim né olha no demais eu acredito que era isso tá eu acho que vocês poderiam estar ampliando ali para análises patológicas ali dessas bananas contaminadas que vocês tiveram essas coletas tá às vezes pode ser casos isolados de alguma região então esse estudo de casos também envolve isso aonde pra onde que eles estão indo qual que é o contato que essas qual que é a rota que essas que essas embalagens tiveram ou não pode estar também envolvido a esse manuseio né então a gente sabe que tem várias vários pontos aí que podem estar implicando para essas para essas proliferações aí de micropionismos no demais seria isso várias dúvidas minhas já foram apontadas pelo Rosinei pela Josiane tá então parabéns meninas e obrigado tá bom então agradeço a todos os avaliadores pelas considerações com isso a gente segue para o próximo projeto de hoje que é desenvolvimento de uma habitação popular com placas de materiais reaproveitáveis da projeção de uma projetora empresa Menegote dos alunos Alexandro Gádic Paulo Cesar Lec de Souza Filho e Eduarda Brenio Hurtado os alunos estão presentes? Boa tarde estamos sim ok bom o projeto teve como orientadora Michela Esteluti Poletti Faria da instituição Unisociesc Joinville Santa Catarina vou apresentar a tela boa noite a todos nosso projeto é sobre o desenvolvimento de uma habitação popular com placas de materiais reaproveitáveis da projeção de uma projetora da empresa Menegote eu me chamo Alexandro essa é Eduarda e esse é o Paulo e a nossa professora orientadora é a Michela o nosso problema no Brasil existe uma população muito grande e ela cresce cada ano dito isso as condições de habitação elas se tornam cada vez piores devido a grande população e essa população acaba utilizando materiais para condições de casa as coisas que não são adequadas acabam prejudicando o meio ambiente e o nosso clima também sofre muitas interperécias e acaba danificando a residência das pessoas mais pobres bem a utilização da projeção da argamassa desenvolvida pela Menegote ela gera resíduos e esses resíduos geralmente só são descartados e para minimizar esses resíduos nós iremos utilizá-los no desenvolvimento de placas para desenvolvimento de projetos de casas residenciais como foi dito na introdução dessa pesquisa o nosso objetivo é o desenvolvimento de uma habitação popular com as placas de materiais reaproveitáveis da projetora da empresa da Menegote como objetivo de contribuir com os limites do consumo e a exploração dos recursos naturais já nos nossos objetivos específicos foi dividido em cinco tópicos importantes que seria estudar as especificações técnicas do equipamento realizar esses testes e ensaios avaliar os materiais utilizados todos em tem confeccionar as placas com esses materiais desenvolvidos e por fim elaborar o material técnico com essas especificações e os materiais estudados as hipóteses a gente vai utilizar algumas medidas para tentar estar na área dessa demanda que a gente tem e a falta de moradia adequada a gente vai utilizar esses materiais que sobram na projetora que é na parte da bandeira e do tomboor esses materiais a gente vai pegar e colocar eles em quadras para a gente poder congelar placas e assim depois levar elas até em alto das residências das comunidades parentes para poder fabricar as casas esse desenvolvimento também vai ser feito para não prejudicar mais o bem ambiente pois existem muitas pessoas que utilizam esses resíduos e jogam em locais muito adequados bem o objetivo da nossa pesquisa é atingir a população com carência de residência ou com uma precariedade na sua residência e bem nós iremos desenvolver essas placas para o desenvolvimento de residências com qualidade e uma sustentabilidade o nosso ambiente da pesquisa todo esse desenvolvimento foi realizado no laboratório da UNICE do SESC tanto os ensaios de laboratórios tanto as projeções testes e os licitamentos das placas que em instrumentamento vão ser feitas no laboratório da UNICE do SESC ainda sobre a metodologia nós temos aqui quatro etapas importantes que é 1. análise de laboratórios 2. teste das proteções e quantificação de resíduos que pode ser subdividido em cinco placos que seria a confecção dos traços lançamento da argamassa na parede teste quantificação dos materiais desperdiçados o lançamento do molde teste e também a vegetação da plaza de argamassa endurecida além disso a gente tem a etapa 3 do quadro que seria o projeto da residência padrão e dos moldes das platas que foi feito no OVAD e por fim a gente tem a confecção das platas e da habitação a gente teve a realização dos testes de ensaios envolvendo a máquina conforme a NBR e foi distribuído também o projeto de edificação habitacional e layout da técnica que seria as placas de confecção após essa etapa então a gente teve a edificação de uma parceria com construtores para realizar o teste de moto e com o objetivo de adquirir esses materiais para a confecção das placas limitícias e por fim consegue-se então a educação dessas placas dessas casas modulares para a doação à comunidade de Jaraguá e Nardim a gente fez um projeto de duas residências uma com 5 metros e outra com 5 metros quadrados essas residências é um modelo que a gente fez para a gente fazer os testes das placas que a gente vai construir a gente também vai tentar utilizar um traço novo com um GPS que a gente tenta diminuir o peso das placas e fica mais fácil o transporte para as igrejas que vão ser feitas nas comunidades bem os resultados alcançados foram o desenvolvimento de um traço para a projetora da Menegote e a realização do manual para a utilização da projetora bem esse projeto ele teve um desenvolvimento de um projeto de identificação habitacional e um layout de uma técnica para as placas de concreto os resultados esperados são a confecção das placas e a utilização delas nessas residências bom, então agora eu abro espaço para os alunos participantes do projeto porém a sua complementação caso desejem nada a declarar ok então com isso eu gostaria de chamar a avaliadora Geisiane para oferecer as considerações também queria parabenizar pelo trabalho de vocês eu achei ele bem interessante assim a forma que vocês organizaram ele algumas informações eu acho que talvez vocês tenham que observar um pouco com a orientadora de vocês ali em conjunto né fiz algumas anotações aqui só pegar aqui para repassar para vocês eu percebi que o trabalho de vocês assim para mim o cerne dele que é principalmente o resultado sabe foi algo que me deixou um pouco confusa nas informações que vocês colocaram eu acho que eles estão eles estão eles precisam estar um pouco mais organizadas porque tem algumas informações assim que eu não entendi existem alguns gráficos tabelas que vocês colocaram e não explicaram exatamente o que significava então para mim como leitora na hora de ler e entender os resultados foi um pouco complicado de conseguir interpretar aquilo sabe por exemplo vocês tem essa curva granulométrica vocês descreveram ela e não trouxeram resultados para talvez discutir melhor sabe eu senti um pouco dessa dificuldade ali teve uma outra parte aqui também que eu cheguei a mencionar que eu anotei aqui é cadê eu acho que vocês confundiram algumas coisas que do resultado que poderiam ter ficado melhor na metodologia eu cheguei a marcar aqui algumas partes lá depois na avaliação de vocês eu coloco para vocês conseguirem visualizar melhor isso né mas eu acho que ficou bem interessante assim teve resultados bacanas assim eu acho que a metodologia ela está bem bacana porque vocês dividiram em etapas e isso é muito bom porque isso ajuda a entender todo o processo que vocês realizaram ali né eu acho que também o trabalho de vocês ele tem uma questão que é trazer ali algumas informações em relação a essas análises do laboratório que vocês fizeram né não do laboratório não algumas análises ali essas análises especificamente que vocês apresentaram no resultado colocar bem detalhado ali na metodologia eu acho que precisa e cuidado com essas citações diretas que vocês colocaram eu acho que talvez verificar depois a formatação do trabalho assim deixar ele bem organizado caso vocês forem talvez publicar depois não sei ter esse cuidado e eu acho que não sei se foi até uma pergunta né não sei se foi algum texto que vocês esqueceram de excluir porque eu acho que foi na parte da revisão de literatura e eu acho que na metodologia que vocês falaram assim antes de começar o texto vocês falaram agora nessa área nós vamos falar sobre referencial teórico nessa área nós vamos falar sobre metodologia acho que não precisa já começa falando já começa explicando o trabalho de vocês sabe eu acho que assim a minha pergunta é vocês realmente colocaram esse parágrafo ou vocês esqueceram de excluir eu eu acho que a gente colocou junto com a gente só colocou ali é só listando ali a questão da você falou dos gráficos os gráficos a gente teve que analisar porque a projetora não projeta qualquer tipo de granulometria ali a gente teve que fazer a análise dos gráficos ali então ela projeta até uma granulometria de 10 centímetros no caso que seria a brita mais fina que tem ali por isso que contém um gráfico ali porque a gente fez primeiramente o estudo da projetora aí agora a gente está na fase de fabricação das placas e análise das resistências dos materiais para a gente conseguir chegar numa resistência correta para a gente poder ter certeza do que as placas vão funcionar para a gente poder executar certinho claro porque vai morar gente nas residências e a gente não quer correr risco de nada né e a questão do texto ali eu acredito que tenha sido um erro mesmo ali na hora de digitação também que a gente acabou revisando não revisando no final ali pode ter sido um erro mesmo sim e só mais uma dúvida ali eu não sei se no texto eu não achei essa informação mas vocês criaram algum tipo de acordo com a empresa porque vocês estão usando os resíduos né existe algum acordo sim a gente tem um acordo com a empresa Menegote mesmo eles doaram a projetora para a gente fazer toda a pesquisa tudo certinho a projetora inclusive está na Unissociais de Joinville e a gente todas essas análises que tem consta aí no projeto foram feitas direto com a projetora já eles também disponibilizaram obras que eles têm acesso para a gente fazer em logo os testes lá e utilizar os resíduos que tem nas obras lá que eles utilizam para a gente poder fabricar as placas e assim a ideia de vocês é possivelmente comercializar é tornar esse produto comercializável eu acredito não sei vocês pensam nisso pensam em valores a projetora já é comercializado pela empresa Menegote e o projeto da fabricação de casa é justamente um projeto social mesmo a gente não pensa em adquirir lucro com isso não é justamente para a comunidade carente mesmo e aí esse acordo já está todo firmado tudo certinho tudo firmado com a Menegote perfeito beleza eu achei bem legal eu acho que ficou bem estruturado eu acho que só tem alguns detalhes que talvez eu acho que vai enriquecer porque vocês tem informações muito boas e eu acho que é isso assim talvez conversar com a orientadora ali só alinhar mas eu acho que está bem ele está bem concreto sabe está bem estruturado assim em termos de objetivo produto perspectivas futuras eu acho que está bem bem amarrado nada obrigado então avaliadora Geisiane pelas contribuições com isso eu gostaria de chamar o avaliador Marlon para pôr as suas considerações eu acho que seu áudio está desligado de novo eu clico na câmera clico no áudio ele reseta o áudio Boa tarde parabéns pelo projeto de vocês eu achei ele bem legal principalmente com essa parceria que o Senai tem Senai e indústria então eu acho isso muito legal porque você acaba tendo esse contato de como que é os processos como que é essa perda como que é esse resíduo e como que você pode estar solucionando esse problema estar de frente com esses problemas em relação a parte dos materiais dessa massa que vocês tinham comentado ali essas análises elas vão ficar com qual escopo eles vão seguir parâmetros de relação de cimento Portland sim a gente está analisando todos os traços a gente está fazendo análise dos traços que a gente está fazendo testando vários tipos de traços que é mais utilizado na construção civil e desses traços a gente está pegando os parâmetros e vai chegar num ponto específico sabe para a gente analisar esse traço que tem a resistência que a gente quer e que também que a projetora consiga projetar de maneira simples né e esses testes também estão sendo feitos em laboratório a gente está fazendo um teste de resistência junto com a empresa Medengote tudo certinho para a gente chegar num traço específico e esse traço específico que a gente conseguir analisar para fazer as placas vai ser posto no manual da projetora para a área de utilização né então vai ter toda essa parte de análise clínica análise laboratorial análise mecânica essa parte de análise para esse material né porque cada material deve estar enquadrado em uma norma específica já que vai estar em contato direto ali com a parte da construção civil né isso mesmo tá então fechou então essa parte agora ficou um pouco mais aberta aqui para mim no demais era em relação a esse produto final tá algumas coisas que a comentagem já comentou ali na forma da escrita ali do trabalho de vocês tá parabenizo novamente tá pelo projeto pela pela tomada de decisão do projeto de vocês né ele é bem interessante pode estar atingindo um grande grupo de pessoas mas seria isso parabéns tá obrigado Obrigado Obrigada então avaliador Marlon pelas contribuições com isso eu gostaria de chamar o terceiro avaliador Rosinaldo para pôr as suas considerações ao projeto Oi pessoal primeiro Alexandro Eduarda Paulo e a professora Bichela parabéns pelo trabalho a ideia é muito interessante a parte social a parte de extensão é muito importante em especial para vocês na fase da graduação né ensino pesquisa extensão é o pé que a gente tem na educação então essa parte de extensão é bem importante agora Alexandro sobre o trabalho eu vou citar primeiro uma parte que a gente citou que aí é muito importante que você citou mas eu acho que eu não sei se foi bem isso que ela quis falar mas o que você tem que o que faltou aqui no seu resultado você tem figuras de 2 a 4 né o primeiro ponto é que seriam tabelas mas isso é um fator bem irrelevante mas qual é o ponto aqui você está em resultados e discussões o que vocês fizeram aqui Alexandro foram colocar os resultados mas a discussão do texto ele não está ocorrendo vocês colocaram um cabeçalho falando quais são as análises conforme figura 2 a 4 só que aí a gente só tem as figuras a gente tem vários dados aqui mas eu não tenho a explicação dela eu não tenho a discussão desse resultado eu entendi o que você repassou a Geys que as variações dos traços para usar a injetora de vocês mas essas explicações deveriam estar no texto e tem muitas informações que eu me perco por exemplo variação de massa está menos 10 menos 10 eu não sei se é menos 10 ou é um traço 98 em porcentagem aí a gente tem uma outra parte aqui limites inferiores aqui na curva granulamétrica areia barra velha aí limites inferiores inferiores qual é o limite qual é o máximo qual é o aceitável então a gente tem várias informações por exemplo na peneira está 6,3 essa 6,3 ela está em vermelho por que ela está em vermelho então são informações que você deveria ter discutido como você mesmo puxou tipo está aqui no seu título é resultado de discussões você me colocou resultado eu não tenho discussão nenhuma então complica foi o que a Geys comentou mais cedo mas aí eu levanto de novo porque eu consigo ainda falta tem essa falha no texto então é um ponto que eu entendi o que você colocou para a Geys que são as variações tudo mais mas isso deveria estar no texto então posteriormente para outras correções é bom você dar uma discutida sobre isso você queria falar alguma coisa Alexandre? pode falar eu queria só acrescentar ali que a peneira 6,3 por exemplo ela está em outra cor porque ela não é uma peneira normal é que existem categorias de peneiras assim então ela não se enquadra numa peneira padrão assim por isso que ela está destacada porque ela é utilizada para alguns tipos de granometria por exemplo para granometria de grosso calibre por exemplo brita essas coisas assim ela já não se enquadra em peneiramento de areia sabe por isso que ela está em destaque só ótimo olha que informação interessante Alexandre você está vendo que outra pessoa que for ler o seu trabalho técnico porque vai ser um trabalho técnico fica difícil para a gente entender esse tipo de informação então por isso que na discussão a gente tem que ter esses dados você tem resultado e resultados que ele parece bem interessante os gráficos aqui me parecem bem bonitos mas eu não tenho a discussão desse resultado então ele me complica um pouco o entendimento e aí a gente volta para um ponto que estava lá no trabalho das meninas e do Jean também o seu objetivo geral que desenvolve um objetivo específico que vai chegar no seu resultado final lá no começo quando a gente fala dos seus objetivos a sua intenção desenvolver moradia específica tudo mais produzindo as placas muito interessante ótimo só que a gente chega ao final a gente verifica que você ainda está na etapa de moldagem elas não saíram do papel ainda então não seria mais interessante você colocar lá no seu objetivo que a intenção é produzir placas que elas têm uma resistência X, Y e Z que podem ser implementadas ou implantadas para ser mais correto como suporte para as moradias e aí entraria os croquis que você colocou aqui em CAD sabe então tipo você não consola o seu objetivo o seu objetivo é fazer moradias placas para fazer moradias mas eu chego lá no final e isso não aconteceu você tem um protótipo ainda isso não aconteceu vai acontecer eu tenho certeza que vai acontecer Alexandre mas ainda não chegou então o resultado não foi obtido então tipo você foge o seu objetivo geral do trabalho ele não chegou aí a gente volta de novo lá vai ser redundante o que aconteceu com os trabalhos anteriores o objetivo ele acaba não chegando ao fim o trabalho é muito rico ele é muito interessante só que aí a gente puxa um pouco a mais coisa que não poderia o seu trabalho não precisaria ter falado isso ele poderia ter falado só que tem um objetivo específico para ser feito e pode ser aplicado então só a ideia de edição de você produzir placas pegar resíduo de material que vem dessa dessa injetora é bem interessante o que a gente pode fazer aplicar para casas então se a gente botar esses parâmetros a gente pode fazer como você mesmo sentou para o Marlon que estabelecer parâmetros adequados para eles poderem serem feitos para você darem moradias adequadas então isso é muito legal só que isso não foi feito ainda então você baseado nisso você disse que o resultado que o resultado proposto no trabalho foi alcançado não as placas já foram mandadas ser fabricadas né e até o final da inscrição a gente não tinha feito as placas ainda e eu entendi o que o senhor quis colocar ali sobre o resultado que a gente não tinha alcançado ainda é que que nem eu expliquei ali para a Josiane esse é um projeto que a gente tem que é um projeto bem longo então tipo assim os projetos como assim a gente começou com toda a análise da areia a gente começou com a análise da glanometria a gente fez testes né na projetura a gente está analisando também tipo assim porque a projetora ela funciona para projetar até 32 metros de altura por exemplo então dependendo da altura que você fazer a projeção a quantidade de resíduo que vai sobrar que é descartado todos esses modelos a gente está fazendo a análise e nem não deu tempo ainda de botar no projeto porque o projeto começou um pouco antes do final da inscrição ali da Febic mas eu entendi o que o senhor quis colocar ali que a gente não deveria ter botado em resultado e sim em objetivo né na verdade Alexandro é bem isso por exemplo o trabalho é longo a mesma coisa que a gente estava pensando com o Jean o trabalho é longo agora não deu para fazer não era para você ter botado em objetivo era para você jogar ele para um próximo trabalho porque o que você fez até agora levantamento por exemplo o objetivo desse trabalho é fazer levantamento digamos de areia de cimento especificação de quanto está sobrando da injetora de quanto a gente está conseguindo transformar em massa e de quanto que tamanho são as placas que a gente está fazendo você está vendo só isso já seriam objetivos ótimos e aí você coloca como objetivo seu fazer placas para residências o que vai ser o objetivo de um trabalho futuro então ele não foi concluído agora ele não foi feito então se você tivesse botado especificamente o que você fez já teria ótimo aí no fim a gente termina que seu objetivo não foi concluído na verdade ele não chegou nessa etapa ainda então na verdade você só está você foi um pouco mais à frente do seu trabalho do que você não fez não sei se eu fui cara agora comigo fui e voltei então tipo seu trabalho está muito bom se você tivesse se concentrado no que você fez ele está ótimo só que aí você avançou um passo e o seu objetivo não foi concluído porque você não chegou na etapa das placas estarem lá claro você acabou de falar e reforçou com o Marlon agora comigo a gente vai fazer vai acontecer parabéns a vocês porque isso é muito importante na questão da extensão e da moradia mas ele não alcançou então lá no trabalho futuro de vocês quando vocês chegarem se vocês quiserem aproveitar esse texto tudo que está aqui maravilhoso só que para o que vocês fizeram até aqui vocês vão ter que reprogramar traçar os objetivos porque não foi o que vocês alcançaram mas o trabalho está ótimo a ideia é ótima a extensão de novo é muito importante Alexandre só que agora para o que você está feito então você tem que fazer essa remodelagem conversar lá com a professora Michela professora Michela muito interessante parabéns a ela para vocês remodelarem isso de novo a ideia é boa só que para o que vocês colocaram agora tem que ser refeito em alguns pontos no mais Alexandre muito interessante o texto está bem escrito as colocações estão ok a discussão de texto de novo não está lá mas pelo que você falou pelo que os seus colegas comentaram o vídeo complementou algumas informações as informações estão aí vocês têm elas falta só colocar no papel então o próximo passo é dar uma discussão falar e tem bastante coisa para vocês falarem as tabelas talvez refazê-las de novo porque tem algumas que aconteceram em Excel então tem algumas células que elas estão meio que se cobrindo então não sei o que está aparecendo no nome tem que ser refeito mas são coisas você mesmo falou a gente teve um tempo muito curto foi mandando a gente viu oportunidade mandaram e o trabalho está bem interessante mas ele tem que ter aquelas adequações que todo o trabalho científico tem que fazer tem toda a correria tem as atividades tem disciplina então parabéns pelo esforço de vocês na graduação é uma correria muito grande e a gente está a tocar projetos então vocês estão de parabéns Obrigado Obrigado Bom, obrigado então ao projeto participante aos avaliadores por todas as contribuições com isso a gente vai para o último projeto de hoje que é livre movimento e inclusão de todos dos alunos Michael Mayer Maria Eduarda Verde e Ana Luísa do Nascimento Sada Oi 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 Bom, o projeto esteve como orientador André Costa de Azevedo da escola Francisco Lancer de Blumenau Santa Catarina Vou apresentar a tela e aí Oi Oi ki Amém. 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 Oi, meu nome é Mário Eduardo e sou do No Mano B. O nosso projeto aqui, a gente teve a ideia de iniciação dele quando a gente viu a dificuldade de alguns alunos para se locomover aqui na escola, para algumas atividades no Físio Superior e Inferior, como acessar a educação física, ir na biblioteca, se alimentar na hora do recreio e na informática. Aqui no nosso projeto, a gente identifica aqui, vocês podem olhar, tem essas linhas azuis que a gente vê dois trilhos, que um passa contra o peso e outro é a cabine, que é todo esse índice do nosso projeto. E outra coisa que a gente pode identificar aqui nesse slide também é o nosso motor, que ele está instalado embaixo da nossa cabine para que o elevador possa se locomover, tanto para o piso superior quanto inferior. E agora eu vou passar para o próximo slide, que a gente tem o nosso projeto mais ampliado, onde a gente vê o nosso sistema científico, que a gente estudou. E até a gente viu nossos estudos para fazer esse projeto, a gente identificou que a gente já tinha estudado essas coisas, esses assuntos, nos anos anteriores, como no sétimo, no sexto e no oitavo ano. E agora no nono ano. E para esse projeto a gente viu esses assuntos mais aprofundados. E aqui nesse projeto, nesse slide, a gente consegue ver os sistemas científicos como o contrapeso, a rondão nas ebolias, a atração, a base de fixação e outros assuntos assim. Agora passando para esse próximo slide, a gente consegue ver assim. Esse triângulo a gente fez ele para mostrar como se fosse o nosso elevador. E aqui a gente tem duas forças. A força peso, que ela é sempre vertical para baixo. E a força normal, que ela é perpendicular ao eixo do plano. E aqui nesse projeto a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, que é da inércia. Que tem a soma da força restacional, que é igual a multiplicação da massa, vezes a aceleração do nosso plano. E para o peso, a gente tem a conta assim, que é o peso igual a massa, vezes a gravidade do plano. E agora passando para o nosso próximo slide, a gente tem que o PT, que a gente pode chamar de PX, ele puxa o nosso elevador para o plano, é de inclinação para o solo mais próximo. E o P, que ele puxa para o nosso elevador, para o centro da Terra. E o PN, que a gente pode chamar de PY, é o peso que mantém o trilho. E aqui o PT, que a gente chama de PX, a gente pode fazer a soma assim, PT igual o peso vezes o seno de teta. E o PN, que a gente chama de PX, é PN igual a o peso vezes o cosseno de teta. E agora passando para o nosso próximo slide, para a gente fazer a soma de tudo isso, a gente faz dessa forma aqui, a gente pega a força resistacional, é igual a massa vezes a aceleração do nosso corpo, como a gente tinha visto lá no primeiro slide. Aqui, a gente viu depois que a força resistacional é igual a PT, então a gente tira a força resistacional e substitui pelo PT. E a massa vezes a aceleração continua na nossa conta. E depois a gente viu também aqui no nosso slide, que o PT é igual ao peso vezes o seno de teta. Nesse slide aqui, a gente identificou aqui. Então a gente substitui o PT pelo peso vezes o seno de teta. E a massa vezes a aceleração continua na nossa conta ainda. E a gente viu que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então aqui o peso a gente substitui pela massa vezes a gravidade e o seno de teta continua. Então fica a massa vezes a gravidade vezes o seno de teta, igual a massa à aceleração que continua na nossa conta até o final. Então a gente corta a massa e a soma fica a aceleração igual a massa à gravidade vezes o seno de teta. E assim fica essa soma para a gente conseguir somar a nossa conta. E aqui a gente tem nesse último nosso slide, que é um exemplo de soma aqui, que eu vou ler aqui para vocês. Considerando o corpo de massa, que é o 339,4, que a gente fez a soma seguinte. A gente pegou o peso de uma cadeira de rodas, um peso de um elevador caseiro, mais 100 quilos de uma pessoa, que deu 339,4 quilos. Descrisando em um plano inclinado, desconsiderando o atrito, ou seja, sem atrito, que forma um ângulo de 60 graus, que a gente fez essa soma de 60 graus com um cestante caseiro, que a gente mediu o ângulo inclinado da nossa escada, que deu 60 graus, com a horizontal. Então, adotando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, a gente faz essa conta aqui, que é o... Aí a gente faz essa soma aqui, do módulo de aceleração do corpo qualquer. A gente pega a aceleração igual ao 10, que é da gravidade, vezes 0,5, aqui a gente pega a aceleração igual ao 10 da gravidade, vezes o seno de teto, e aí dá o valor da nossa conta. E aqui a letra B, a intensidade da força normal, que o plano exerce sobre o corpo. Como que a gente faz essa conta? Então, a gente pega a força normal igual ao 50, a gente pega a força normal, daí a gente igual o 339,4, que é o nosso peso aqui, que a gente fez, vezes 0,95, que é o seno de teto desse valor, que dá 0,95. Então, esse valor dá 3.224,3. E assim a gente finaliza a nossa apresentação. Bom, olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Luíza, seja bem-vindo para a melhor apresentação em que vocês vão ver hoje. Bom, eu estudo na Escola Francisco Landa, e estou no ano B. Bom, hoje eu vou falar sobre polias. Ah, mas Ana, o que é polias? Polias é essa rodinha aqui, que auxilia na movimentação e na força. Tá, Ana, mas você pode me dar um exemplo de onde podemos colocar? Claro, tudo vai ficar mais fácil para você entender. Bom, quando tem um objeto muito pesado e que uma pessoa não consegue movimentar, vai estar lá, a polia, vai te auxiliar, te ajudar, facilitar a sua vida. Amei, né? Ainda bem. Bom, tem dois tipos de polia, a fixa e a móvel. Ah, Ana, mas o que a fixa faz? A fixa, ela auxilia na direção e no sentido da força. E a móvel? A móvel, ela auxilia na força e no movimento do seu objeto. Bom, separamos dois exemplos para você. A polia fixa, que vai ficar assim, o modelo, que tem o peso e a força. E tem a móvel. Aqui na móvel, a gente vai precisar de uma fixa. Essa aqui é a móvel, que vai ficar entre as cordas. Que vai fazer, quando a gente puxa essa corda aqui, essa aqui vai se esticar e vai fazer com que a móvel se levante. E fazendo com que fique mais leve ainda do que a fixa para subir o peso. E a fixa, tem uma dica muito boa que muitas pessoas não sabem. O peso é... Na conta, fixa é igual ao peso. Então, se o peso aqui é 90, Então, a gente vai estar puxando esse mesmo peso. Muito interessante, né? Então, é muito mais fácil a gente utilizar a móvel. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Quando o professor nos convidou para fazer esse projeto, ele perguntou para a gente ver situações, problemas na escola. E ele citou também um que seria o elevador. Para ajudar pessoas que não conseguiriam subir trinta e poucas escadas. Como, por exemplo, hoje é a minha avó, que faz 92 anos. E ela sempre acompanhou eu em muitos momentos da minha vida na escola. E sempre foi muito difícil para ela. Subir as escadas, estar se louco movendo pela escola. Porque também tem um morro. E também tem crianças. E pessoas que só machucam o pé e não conseguem nem subir. Não conseguem ter o momento que normalmente teria. Por causa que não tem sensibilidade aqui na escola. Bom, a gente ficou muito feliz. E gostaríamos de agradecer a todos. Que proporcionaram esse momento para a gente. O professor pediu para mim fazer uma maquete da escola. Para mostrar onde estaria o elevador. E foi um pouco complicado para mim. Por causa que, infelizmente, é muitas escadas. É muito difícil. Só que depois vamos passar fotos para vocês verem melhor. Como ficou. E se der tudo certo, a gente vai fazer um elevador pequeno assim. Só para mostrar como que seria por dentro. Que seria o peso. E a gente vai usar o fixo. Até um professor deu a tica de usar o móvel. Só que tem que ter muito espaço. E a gente queria fazer uma coisa mais simples. Então, a gente vai ter o fixo, que vai ser o peso. Para fazer um pouco mais devagar a descida do elevador. Vai ter um motorzinho, como já foi explicado, para subir. E seria isso. A gente gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente. Espero que tenham gostado. Olá, pessoal. Eu sou o Maicon, aqui da Escola Básica Municipal Francisco Lanzer. Eu sou do nono ano B. E estou participando do projeto da Feira de Ciências. Aqui, que o projeto vai ser um elevador. Começando a apresentar aqui. A gente vai ter o T mais o P, a força. Que vai ter o elevador puxar. O elevador tem que puxar uma carga. Vai ser a tração e o peso. O P de peso. Que vai significar a cabine e também a pessoa que vai estar dentro dele. No motor vai ser a tração, que é o T. Então, aqui a gente vai ter a força resultante, que vai ser o T menos P. No tração, menos o peso. Vamos ter aqui uma forma representativa também. Que um número elevado a zero, ele é zero. Então, eu tenho que ter um motor puxando mais tração do que peso. Exemplo, eu tenho 75 quilos e o motor tem que puxar mais de 75. Se for igual a 75 quilos, ele ficará parado. Ele não vai se movimentar. Então, se o motor também puxar menos quilos, exemplo 65, haverá a decadência do elevador. Assim, ele só desce e não sobe mais. Então, a gente teria que ter uma tração puxando uma média, assim, de um elevador residencial. Ele puxa aqui, ó. A gente vai ter aqui, ele puxa numa média de 275 quilos. Então, a gente vai ter esse esqueminha aqui para diferenciar o peso da força que ele precisa puxar. Assim, ele é num ângulo reto, num ângulo em diagonal, que a gente vai ter esses modelinhos aqui para representar para vocês. Aqui, ele é um modelinho sem motor, no caso. Ele só tem o peso aqui como um contrapeso para a parte A. Então, a gente vai ter a parte A puxando aqui, descendo assim, o certo C, descendo e vamos ter a força dele puxando para baixo. Aqui, a gente vai ter a corda que vai estar puxando o contrapeso. O contrapeso, ele vai ser menos pesado do que a própria base que está aqui em cima. Ele vai ser menor. Ele vai ter menos peso. Então, mas isso lá, na hora do motor, ele vai ajudar, não gastando tanta força do motor, tanta tração do motor. Aqui, a gente tem o sisteminha de polias básico, assim, para diferenciar. Aqui, então, com uma puxada de mão, exemplo, eu tenho aqui o contrapeso com uma corda passando em cima. Eu puxando aqui, ele se torna leve. E aqui, a gente vai ter o modelo daqui da escola. A gente vai ter esse modelinho, deixa eu mudar aqui. Esse modelinho da cabine, proteção da cabine, a cabine aqui embaixo e o contrapeso aqui, a corda do contrapeso. Essa corda, ela passa aqui pelo sistema de holdanos que vai vir para cá, com o trilho embaixo. Ele vai ter o trilho em cima da cabine, ele vai ter o trilho da cabine e o trilho do contrapeso. Assim, facilitando o sistema do motor. E aqui, a gente vai ter o cabo do motor, assim, passando o... ele prende na cabine e numa estrutura. Vou voltar aqui. Ele vai ter as holdanas, as duas holdanas, como vocês podem ver aqui, que é a base da cabine e a base do contrapeso. Vai ter a proteção normal e aqui, a gente também pode ver um sistema de elevador residencial, de casa, de apartamento. Aqui, ele também já vai ter o contrapeso e ele também vai ter a cabine, com o motor preso nele. A gente vai ter esse cabo do contrapeso, que ele passa aqui, que vai ser o... ele não fica preso na própria cabine. Ele é a parte da cabine. Assim, esse aqui é o contrapeso, essa daqui é a cabine e quando a cabine sobe, o contrapeso vai descendo. E quando o contrapeso sobe, a cabine vai descendo também. Isso vai ajudar na força que vai exercer do motor, deixando ele mais leve. Você pode ver que ele também vai ter os trilhos do lado aqui, para ajudar, para não desbalancear na hora de subir. E aqui, vamos ter um sistema fácil de motor. Nós vamos ter aqui a capacidade de um elevador residencial, como eu estava falando, que era 225 kg. Aqui, vamos supor, vai dar uns apartamentos de 10 metros, assim. Ele vai ter que ter um cabo mais resistente para suportar a tensão que ele vai ter que segurar do peso e do elevador, da cabine. Aqui, normalmente para três pessoas. Então, aqui vai ser o sistema de cabos que ele vai ter. Deixa eu passar para cá. Ele vai ter um cabo todo entrelaçado. Vai ser vários cabos entrelaçados. Por fora, ele vai ter por dentro e vai ter por fora. Aqui também. Um arame, arame central, a perna aqui. O cabo de aço vai ser em si. São vários cabos, como eu posso dizer, entrelaçados. Então, isso ia ajudar muito aqui, portanto, que nós temos um menino com deficiência na nossa escola. Ele tem problema na perna, portanto, que ele fez cirurgia, tudo. E ele tem dificuldade em subir e descer as escadas aqui da escola, que é uma escada de 12 metros, assim, até no receitório. Nós vamos ter a parte de baixo toda das salas e a parte de cima, que é o refeitório. Alguém tem que levar a comida para ele. Então, não é só por isso. Também é pelas famílias que vêm pela escola. Caso tenha alguma festa, reunião dos pais, eles têm que subir também as escadas. Tornando, assim, mais fácil a locomoção das pessoas com problemas. E não é só por causa do problema de perna. Também é por causa do problema de peso. Muitas pessoas, por exemplo, a minha avó, ela tem um peso razoavelmente grande. E ela não consegue subir muita escada. Em cinco degraus para cima, ela já está cansada. Então, o elevador em si vai ajudar muito as pessoas deficientes. E eu queria deixar aqui, por aqui, então. Muito obrigado pela compreensão de todos. Valeu! Bom, então agora abre espaço para os alunos pesquisadores porem a sua complementação, caso desejem. Como? Poderia repetir? Podem pôr a complementação de vocês, caso vocês desejem. Nós iríamos participar na quarta-feira também, mas como não tivemos acesso ao link, estamos participando hoje. Ali, eu só quero falar que nós precisamos desse elevador ali por quê? Há vários motivos, não só pelos estudantes em si que teriam os problemas, algum tipo de deficiência, qualquer tipo de deficiência. Também seria pela comunidade que iria participar de um local de eventos, festas ou até reuniões escolares. Bom, então, a gente pediu ajuda para alguns professores para dar ideias do que poderíamos fazer. Como usar ciências e ciências para poder usar esse trabalho. Bom, a gente pensou no elevador por causa que seria uma ajuda para a comunidade. E também pensando que, se caso dê certo, tudo que a gente está elaborando, a gente poderia ajudar outras escolas também, que não têm acesso. Eu queria relembrar também que o nosso projeto, a gente quer propor para que as crianças com dificuldade de mobilidade e também idosos que frequentam a escola, possam se locomover tanto para os dois pisos que tem a escola, né? Por conta que a escadaria, ela é um ângulo muito agudo, então, essas pessoas têm dificuldade para se locomover. Então, esse nosso projeto vai ajudar para que essas pessoas possam ter mesmo os direitos dos outros estudantes dentro da escola. E os nossos cálculos foram usados para verificar o motor que a gente iria usar. Bom, a gente fez uma maquete que a gente fez em 3D da escola, para representar como que seria, ia ficar o elevador. A gente pediu para o professor de matemática fazer os cálculos para ajudar a gente. E ele até falou, pensou, ah, mas por que vocês não fizeram com polias móvel? Mas polias móvel, do jeito que a gente queria, não seria, ia dar muito espaço. Só que a gente queria uma coisa menor. Então, daí a gente pensou em polia fixa, como eu falei antes. Também tiveram, passaram a ideia de fazer a rampa, mas a rampa ocuparia um espaço muito grande da escola e também não teria muito espaço para fazer, seria muito grande mesmo. Bom, então, com isso eu gostaria de chamar o avaliador Marlon para pôr as suas considerações ao projeto. O áudio. De novo, o mesmo problema com o áudio, né? Boa tarde, parabéns pelo projeto. Dando pra vocês aí mais para essa parte inclusiva, né? Então, achei muito legal vocês estarem desenvolvendo isso já no ensino fundamental, essa parte de iniciação científica. É muito legal. Gostaria também que vocês conversassem um pouco com o professor de vocês em relação à forma com que está escrito o relatório ali de vocês. Só para ajustar ali alguns pontos, tá? Principalmente ali quando vocês referenciam o próprio Vygotsky, né? Então, muitas vezes vocês leram assim, pô, vocês leram todo o livro do Vygotsky ou vocês só buscaram referências a artigos. Então, às vezes é interessante vocês estarem citando o artigo que vocês leram e não propriamente dito o autor principal. Às vezes isso são alguns pontinhos que vocês podem estar ajustando ali com o orientador de vocês, tá? Porque referência ao próprio pensador tem como base a leitura e a exemplificação dos trabalhos deste autor principal. Que seria no caso ali do Vygotsky, né? Então, em relação a... Isso sim, tá ali a base dessa parte de referência. Em relação ao desenvolvimento do trabalho, do projeto final, eu achei legal, tá? É bem interessante. Então, vocês estarem trazendo essa parte de locomoção, mobilidade, dentro desse sistema... Esse sistema que vocês apresentaram é muito interessante. Principalmente por conta de ser algo inclusivo, né? Então, muitas vezes as coisas, elas tendem a ser... Tendem a ser ditas que são inclusivas, mas na verdade, às vezes não são, né? Principalmente, não sei se vocês já chegaram a ler Montuã, que é algo que eu sempre embaso bastante, né? A Montuã, ela vai falar bastante sobre essas crises paradigmáticas, né? Que a gente tem na sociedade e como que a gente afeta e transcede para um próximo nível de inclusão. Então, a Montuã vai estar trazendo bastante coisa, que seria interessante vocês darem uma olhada para poder enriquecer um pouquinho mais o trabalho de vocês. E são justamente isso, é tentar trazer essa parte da inclusão dentro da própria escola, dentro do nosso próprio ambiente sociocultural. Então, parabenizo vocês. E no demais seria isso. Obrigada, obrigada. Bom, então, obrigado ao avaliador Marlo. Com isso, eu gostaria de chamar o avaliador Rosinaldo para pôr as suas contribuições. Estava com medo de falar aqui, escutando as explicações do pessoal. Então, parabéns à Ana Luísa, à Maria Eduarda, ao Maicon, ao professor André, pelo trabalho. Bem interessante. Pessoal, eu começo com uma pergunta para vocês. Maria Eduarda, Ana Luísa ou o Maicon para responder? Qual é o objetivo do trabalho de vocês? Bom, o nosso objetivo é... A gente pensou na escola em geral também, né? Por causa que antigamente a gente tinha uma aluna que era cadeirante, é um exemplo também, que eles, como a nossa escola é muito íngreme, né? Basicamente, eles tinham que sair para poder ir no ginásio ou no refeitório, eles tinham que sair da escola e ir para cima. Então, a gente pensou nesse sentido. Bom, e o outro objetivo também é... É uma inclusão também, né, em geral. Entendi, Ana. Então, lá no texto, o Marlon falou sobre o texto de vocês que ele precisa de alguns ajustes, e ele precisa. E apesar de a gente estar começando, né, parabéns, no ano ali, o trabalho de vocês é bem interessante, a ideia. A gente tem um... O áudio está desligado. Está acontecendo, pensei que era só com o Marlon, comigo também. Nesse projeto, está no texto de vocês. Nesse projeto, procuro se demonstrar esse processo de atitude dos estudantes juntamente com o seu professor, a direção da escola de mais membros da comunidade para solucionar um programa de identificação por toda a comunidade. O texto de vocês começa falando que tem essa dificuldade e tudo mais, que talvez para integrar a nova ordem da BNCC, fazer um tema gerador, então ele fala sobre dificuldades que vocês podem ter no convívio. Aí lá no finalzinho da revisão biográfica de vocês, que é meio que justificativa, revisão biográfica, está assim. Embasado nesse elemento, o professor delimitou sua estratégia de trabalho, indagando, questionando, provocando e com conceito de aprendizado em sala de aula, foi definido o projeto. E aí a Ana falou agora, o projeto de vocês, a apresentação de vocês da parte física foi maravilhosa, então te parabéns, pessoal. Aprenderam muito bem. Mas a ideia do projeto, pelo que vocês embasaram lá na revisão de vocês e não me traçam um objetivo no texto, dá a entender que a questão é mais metodológica no sentido educacional, do que o desenvolvimento, de novo, voltando para o básico do BNCC, né? As normas educacionais. Desenvolver um tema gerador para vocês irem compartilhando, desenvolvendo, englobando todo o conhecimento de vocês, todas as disciplinas. No caso, aí eu acho que seria a disciplina de ciências. E aí vocês fazem todo o estudo em relação a isso. E eu acho que o objetivo de vocês principal, que deveria ter sido levantado de acordo com a revisão de vocês, é mais a questão de como isso tem influenciado no aprendizado de vocês. como a utilização de um tema gerador, de uma dificuldade que vocês veem no dia a dia, como foi a necessidade de locomoção, um tema. E aí ele foi desenvolvendo, que foi todo esse conhecimento que vocês adquiriram, e também eu acho que os colegas de vocês. Então, esse deveria ter sido basicamente feito, ou que vocês deveriam ter falado. Tudo isso que vocês falaram, sobre o desenvolvimento de um elevador lateral, agora eu não lembro o nome, eu não lembro o termo que vocês utilizaram, ele faz realmente parte de todo o projeto, de toda a ideia. Mas a concepção que eu entendi, de acordo com a metodologia de vocês, da hipótese de desenvolver um elevador, tudo mais, toda essa ideia é parte da questão metodológica educacional. Então, se você estivesse focado para essa parte, eu acho que seria bem mais interessante. A ideia é ótima, só que o escopo é a mesma coisa que a gente estava falando do trabalho dos meninos na graduação. agora há pouco. Eles não conseguiram chegar na etapa de desenvolver o elevador. A ideia é ótima, só que ela ainda não ocorreu ainda. Mas se a gente for pensar para um tema gerador, e a ideia do que ela foi proposta, se a gente for pensar dessa maneira, olha só como vocês, os restos dos colegas, chegaram numa concepção interessante. Então, eu acho que esse ponto que talvez tem que ser melhorado. A ideia é ótima, a proposta é interessante, eu não sei até onde vocês, com a estrutura que se tem, na escola de vocês e o apoio que vocês têm no município, Blumenau, se eu não me engano, tem para conseguir todo esse material para fazer isso. Mas a ideia é interessante. E na concepção de conhecimento, ele realmente ocorreu, porque foram 20 minutos, vocês fazendo uma explicação muito boa, Ana Luísa, Michael, Maria, tipo, uma revisão básica ali sobre a fase de push e tudo mais. Então, ele realmente isso tinha feito. Então, se a gente pensar como tema gerador, que eu já repeti as palavras três, quatro vezes, foi muito interessante. Mas para a ideia principal, de objetivo, que eu não consegui nem ver, até ressaltando o que o Marlon falou, que a gente nem tem aquelas concepções que todos os outros trabalhos trouxeram, o tipo de texto, há uma dificuldade sobre isso. Mas se eu for pensar para a questão de metodologia voltada para a educação, ele foi cumprido de maneira majestosa. vocês conseguiram entender o tema, o professor foi muito rico em que ele propôs para vocês, e olhando por essa óptica, eu acho que vocês obtiveram resultado. Para o que vocês propuseram aqui, do elevador lateral, do que vocês iam fazer, tem alguns ajustes a serem feitos. De novo, primeiro, colocar isso como centro no objetivo. Eu olho a revisão de vocês, leio, relio, relio, escutei a apresentação de vocês 20 minutos, tive uma aula sobre física básica ali, da parte de empuxo, mas não consegui visualizar com clareza sobre o elevador, sobre a sua concepção. Então, esses pontos, para rever com o orientador de vocês, mas a ideia é boa, o projeto foi interessante. De novo, talvez conversar com o professor André e dar um redirecionamento, mas eu achei bem interessante. Então, não tenho muitas perguntas, são algumas colocações mesmo, mas, em geral, o trabalho de vocês está muito bom. Muito interessante, pensar que vocês estão no nono ano e já estão fazendo tudo isso, já tiveram ótimas desenvolturas, força de vontade, porque isso é bem, vou usar essa palavra bem chata de fazer, você pensar, tem que, ah, o professor incentiva vocês a fazer alguma coisa, ah, não, não quero fazer, tem outras coisas para pensar, e vocês foram lá. Então, foi bem interessante. Então, são somente colocações mesmo, de alguns ajustes. Ok? Muito obrigado, pessoal, e espero que dêem continuidade aí, conversar com o professor André, para talvez fazer algumas mudanças. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigada. De nada. Obrigada. Obrigada, então, o avaliador Rosinaldo. Com isso, eu gostaria de chamar a nossa terceira avaliadora, Gizene, para pôr suas considerações. Eu também queria parabenizar, achei o trabalho, assim, bem interessante. Achei que todos conseguiram explicar, assim, muito bem, esses princípios físicos, assim, até relembrei algumas aulas que eu tive, lembrou alguns conceitos ali, que estavam meio que adormecidos, e achei bem interessante, assim, a desenvoltura de vocês, né, de todos vocês. O trabalho em si, eu acho que ele apresenta uma problemática que ela é muito, ela é muito atual, ela é muito importante também, e eu achei legal que vocês conseguiram ter uma sensibilidade para observar isso, sabe? E eu acho que alguns aspectos, assim, que o Rosinaldo, ele comentou em relação ao objetivo, é, eu acho que vocês vão conversar com o orientador, é, levar isso para ele, assim, essas informações, e talvez, é, parar para definir bem esse objetivo, sabe? Eu até cheguei a esboçar alguma coisa, assim, por exemplo, algo que fosse mais relacionado ao ensino sobre física de polis, e definir uma ideia para gerar um protótipo, sabe? Esse protótipo poderia ser algo como uma maquete, mas talvez ali, incrementando com algum outro tipo de material, não sei, eu acho que é bem bacana porque vocês pegam aquele conhecimento que é passado em sala de aula, com o professor ali, explicando para vocês, e eu sei que não é fácil estudar física, assim, são muitos conceitos, muitas fórmulas, e vocês conseguirem aplicar isso em algo prático, ajuda muito a entender e fixar esse conteúdo, e eu achei muito interessante justamente por isso, sabe? Então, o trabalho de vocês, ele pode ir para dois caminhos, ele pode ir tanto para um caminho mais direcionado à docência, ele é um ensino mesmo, a aprendizagem, ou também ele pode ir para uma área mais prática, que é justamente desenvolver um protótipo. Então, vocês têm duas possibilidades, eu não sei qual é a que é mais interessante para vocês, o que vocês acham? Vocês querem focar no elevador, ou vocês querem trabalhar mais sobre essas questões de pegar essas informações que são colocadas em sala de aula e aplicar em projetos, assim? O que vocês pensam sobre isso? Bom, a gente, como a gente pegou bem a pandemia, e basicamente, a gente não conseguiu estudar bem o ponto específico sobre cada coisa, e a gente nunca ligou muito para isso, porque não é uma coisa que normalmente a gente acha que vai utilizar no dia a dia, né? E, bom, o Michael é um exemplo, por causa que ele trabalha com mecânica, então ele trabalha sempre com essas coisas. Eu e eu não irei nem tanto, especificamente, mas a gente relembrou e a gente aprendeu muito mais do que antes do conteúdo chegar no mundo. da pandemia. Então, a gente pensou bastante no ponto do elevador em si, mas em cima do elevador, a gente já ia trazer, se fosse, se parar, com certeza, a gente já vai também já mostrar um pouco, entender de uma forma mais simples e relembrar também, como você falou, que, ah, eu até lembrei de algumas coisas que eu nem lembrava mais, sobre isso, no dia a dia, porque eu geralmente acho mais fácil no dia a dia que entende mais o simples, fica tudo mais fácil. E, querendo ou não, assim, a gente sempre busca aprender mais até para ajudar a comunidade, não é só na questão da escola, a gente sempre tenta reunir a comunidade para saber mais o que pode melhorar na escola, no bairro, no município, querendo ou não, vai sempre melhorando, não é só a nossa escola que vai ter uma pessoa com deficiência, pode ser as outras, a gente sempre tenta repassar a ideia para todas as escolas, querendo ou não, vai ajudar a comunidade. Sim, e eu acho muito bacana, assim, a concepção que vocês têm já sobre isso, estão novos, né, e ter essa sensibilidade, isso ajuda muito vocês a amadurecer a ideia, porque é uma ideia boa, eu acho que precisa filtrar, porque tem muita informação boa ali, filtrar com o orientador de vocês, e outra, eu tenho uma pergunta, vocês, o orientador de vocês, ele é um professor de matemática ou física? Ciências. Ciências. Mas ele é biólogo também. Ele é biólogo. Talvez ele procurar também, conversar com outras pessoas, por exemplo, alguém, algum professor de física, algum professor que, além, por exemplo, um engenheiro civil, é interessante também. só que eu entendo que também, talvez, não seja o ambiente que vocês consigam ter acesso fácil a pessoas assim, né, porque lá na escola de vocês, vocês têm os professores de ciência, de física, enfim. Só que eu acho que tem que ter essas informações e meio que criar um grupo, sabe? Vocês poderiam, até da ideia para o professor, talvez conversar com ele, de criar um grupo de estudo. Eu estou ouvindo um barulho. Tá. Talvez criar um grupo de estudo para desenvolver melhor o projeto, porque ele tem possibilidade de crescer muito mais. Oi, então, bom, basicamente, o professor, ele levou, como ele tem uns contatos nessa parte, ele levou para um amigo dele, que trabalha na FURB e trabalha nessa parte de engenharia, e ele falou que se precisar de ajuda, ele analisou cada trabalho, então, a gente tentou o máximo possível trazer o máximo de informações através daqui. Então, a gente tentou buscar o máximo. Sim, e vocês percebem como é uma ideia boa, que vocês conseguem explicar que no papel, ali no resumo de vocês, tem algumas informações que para mim ficaram um pouco perdidas, mas eu acho que é detalhe, sabe? Eu acho que não afeta a ideia de vocês, porque vocês explicaram muito bem. É só mesmo valorizar uma coisa que é muito boa, que é o trabalho de vocês. e aí conversar com o orientador ali, ver direitinho, vocês já têm, já estão tendo esse auxílio também de outros profissionais que conseguem dar esse embasamento para vocês, isso é bom. Então, eu acho que tem possibilidade de melhorar mais ainda e amadurecer muito mais esse trabalho, porque, imagina só, se somente na disciplina de ciências, apenas com o assunto, eu acho que é teoria das polias, não sei, não lembro exatamente. É um deles. Somente estudando polias vocês conseguiram tirar uma ideia. Imagina se vocês fazem isso para outras áreas, outros temas. Então, assim, vocês podem estar influenciando outros colegas a estudarem também e a desenvolverem essas pesquisas aplicadas no dia-a-dia ali. Então, é muito bacana, muito legal. Isso. E, querendo ou não, a gente envolveu a escola toda, né? A secretaria, a direção, querendo buscar o melhor, o que cabe também, talvez, no orçamento. E, talvez aqui, sem isso, a gente busca mais ideias, querendo, escutando aqui, a gente consegue buscar mais ideias, né? Exatamente. Exatamente. A gente envolveu os professores também. Eu fiz uma maquete, né? Então, eu usei o meu Dindo, que é professor de artes que trabalha aqui na escola. A gente perguntou para vários professores, ou professores de matemática, que eu já falei, que ele perguntou por que não de poliremóvel e foi a fixa. Então, a gente tentou o máximo possível envolver, porque, em si, não é só para a gente em si, é só para a comunidade também. Então, a gente gostaria de saber as ideias, pontos de vista deles também. Sim, incrível. Parabéns, assim, para todos vocês. Eu deixo aqui o meu incentivo para que vocês continuem desenvolvendo aí o trabalho de vocês, independente do resultado. Eu acho que tem que focar nisso mesmo. E, a cada dia mais, pegando aquilo que vocês aprendem em sala de aula e aplicando, sabe? Isso ajuda a aprender muito. Obrigada. Nada. Muito obrigada. Bom, então, obrigada, avaliadora GZN, e os alunos do projeto participante. Gostaria de agradecer a todos os estudantes, professores e avaliadores que estiveram na sessão de hoje. Todas as pessoas por detrás das telas também, mas que não estavam aqui, né, sendo pioneiras na sessão. Gostaria de comunicar que a gravação dessa banca vai estar disponível até três dias no canal oficial da FEDIC no YouTube. E fiquem atentos também aos sites oficiais, ao site, redes sociais oficiais da FEDIC, que sempre tem alguma coisa rolando por lá. No mais é isso, uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde, até mais.